Cumprimentar a mais linda e incrível primeira-dama da história do Brasil. Quero registrar a honrosa presença nesta solenidade da primeira-dama do Brasil, senhora Michele Bolsonaro. Vai, Lenin, fecha a anela. Fecha a anela. Está no ar, Lenin. Lenin, fecha a anela. Pelo amor de Deus, Lenin. Isso. Beleza. Agora vem abrindo de Guajá para os aplausos. Você está no ar. Aqui na frente, olha. Olha o que é. Olha o que é. 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 Agradecemos a manifestação da Brasília. É. 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 Aplausos Vou cumprimentar a mais linda e incrível primeira dama da história do Brasil, Michele Bolsonaro, minha irmã em Cristo, esse diploma é seu também, esposa do mais incrível líder que esta nação já teve. Parabéns a todas as mulheres que participaram do pleito, foi a primeira eleição no Brasil que nós tivemos sob o rigor da lei da violência política contra a mulher, sonho completo em que a mulher não seja mais xingada, humilhada, em que a mulher não seja mais estigmatizada, que a mulher não seja mais, como foi a nossa primeira dama aqui, constrangida, tão somente por ter feito uma opção, a opção pela direita. Nós não vamos permitir que um poder avance a atribuição do outro e eu convido todos vocês parlamentares, quer federais ou distritais, a virem para essa luta, a luta pela ordem e pelo fortalecimento das instituições, cada uma respeitando a sua. Quero também convidar vocês parlamentares, a gente não baixar a guarda com relação aos nossos direitos, as nossas liberdades que nessa nação tem sido colocada em risco. Bora parlamentares, independente do nosso partido, a democracia tem que ser defendida por todos nós. Quero agradecer as famílias que estão aqui. Sem vocês famílias, nós não estaríamos aqui. E por último, eu queria fazer um chamamento à paz. Eu acho que os palanques precisam ser desmontados imediatamente. E nós precisamos nos unir pelo nosso povo. O nosso povo está triste, o nosso povo está abatido, o nosso povo está em sofrimento sim, e nós precisamos dar respostas ao nosso povo. Deus abençoe vocês parlamentares. Que Deus abençoe você, minha vice-governadora, a mais incrível vice-governadora do Brasil. Que Deus abençoe o meu governador. Que Deus abençoe essa corte. Parabéns pelo trabalho que fizeram. E por isso, eu preciso registrar. Bolsonaro, melhor presidente da república. Brasil acima de tudo. Deus acima de todos.